Música Bem, estamos de volta com você hoje. Eu quero ler um versículo falando sobre as promessas de Deus na sua vida e na minha. Tem um versículo muito tremendo, ele está, se eu não me engano, em Tiago, e ele é o capítulo 1º. Vamos lá, rapidinho, em Tiago, vamos lá, depois de Hebreus, né, está Tiago, capítulo 1º, e se eu não me engano, é o versículo 17, que diz assim, Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, que é Deus, em quem não pode haver sombra de dúvida, em quem não há, que não pode existir variação ou sombra de mudança. Em Deus não pode haver variação, ele não varia. Um dia está de bom humor, outro dia está mal, outro dia está feliz, não. Não há variação em Deus e nem sombra de mudança. Por isso você pode confiar nas promessas dele. Olha quem prometeu para você tudo o que você precisa, as bênçãos. Olha o caráter dele. Em quem não há sombra de mudança, nem há variação. É ele, fiel é ele. Se ele falou, ele vai cumprir na sua vida e na minha também. É tão bom saber isso, sabe, que Deus é fiel e nada, o tempo não vai fazer com que as promessas cheguem, é a questão de ser mais cedo ou atrasada. Não, não limita. Então não fique aí enroscado com o tempo, preocupado com o tempo. Ah, meu Deus do céu, olha só, meu relógio biológico está batendo, tic-tac, estou ficando com uma idade e meu bebê que Deus prometeu. Deus, descanse no Senhor. Deus, ele é fiel. E hoje, dentro dessa fidelidade, dessa palavra, nós temos aqui outros versículos a compartilhar. O versículo que eu falei, que fiel é aquele que prometeu, está em Hebreus 10, 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel. Tem muitas promessas na Bíblia, eu não vou ter tempo de ler todas elas, mas olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados, a comunhão do seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, que nos chamou para uma comunhão íntima com Jesus. Aquele que começou a boa obra, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, é fiel para concluir, para terminar aquilo de bom que ele começou na tua vida e na minha. Nós temos que matar gigantes dentro de nós ainda. Tem coisas que tem que ser tratadas no nosso caráter todos os dias. Deus está nos tratando. Ah, já fui tratada, santificada, não tem nada errado mais. Querida, não se iluda, não. Porque até você chegar na glória, lá no céu, lá vai ter mais tratamento. Lá você vai ter uma mente perfeita, um corpo, vai ser um ser perfeito. Mas aqui, desse lado do céu, eu e você temos que ser tratados. E Deus é fiel para nos tratar. E quando ele vê algo que não agrada a ele, ele vai nos tratar. E a gente vai chorar. Mas é Deus nos purificando. Porque aquele que começou uma boa obra, um bom trabalho, obra é trabalho. Trabalho o quê? Dentro de mim. No meu caráter, na minha personalidade, na minha pessoa interior. Ele é fiel para terminar. Então ele vai matar esses gigantes que estão aí dentro. Sabe? Coisas que não prestam dentro de nós. A nossa carne que luta. Sabe? Que a gente quer ser melhor, maior. O nosso orgulho. Deus tem que tirar, quebrar, trabalhar. E há algo diário. Mas ele é fiel. Então hoje, Deus está fazendo isso na sua vida. Fica triste não se você está passando por algo que está fazendo você chorar. Fique feliz. Porque é um sinal de que Deus está agindo na sua vida. A gente acha que lágrimas é sinônimo de coisa ruim. Muitas vezes lágrimas é sinônimo de que Deus está trabalhando. Fiel é Ele. Deus é fiel. Deus é fiel também para trazer de volta aqueles que estão longe dEle. Fiel é aquele que prometeu. E eu estou falando hoje isso porque Deus tem toda a intenção de trazer de volta. Eu coloquei aqui numerei. Deus tem promessas de restauração, de restaurar lares, casamentos, vidas, situações, saúde. Deus tem intenção de restaurar, da sua promessa que vem para restaurar, que vem para restituir. Joel capítulo 2 fala, restituirei os anos que foram comidos pelo gafanhoto. Vou dar de volta, vou restituir promessa de Deus. Então Deus tem promessas para restituição, salvação, cura, libertação, prosperidade. Trazer de volta aqueles que estão desviados. Quem sabe hoje você está me assistindo, olha vou dizer algo para você, aqui em Manaus onde eu vou no comércio, no shopping, supermercado, farmácia, onde eu piso o meu pé, tem alguém que está ligado na Boas Notas, que ama Boas Notas e que consequentemente também está assistindo o ministério abrindo a Bíblia. E fala para mim, ah pastor, eu assisto a senhora, ah que bom, glória a Deus, se ama a palavra é. E aí eu sempre pergunto, o Espírito Santo me leva, e aí você está na igreja servindo a Jesus, na casa do Senhor? Eu digo para você que, infelizmente, mais do que a metade me responde, ah, eu estou dando um tempo, estou meio desviada, meio fria, meio longe, não estou, esse dia eu estava abastecendo meu carro no posto de gasolina, a moça, eu assisto a senhora, assim, que bom, glória a Deus. E aí, está firme com Deus, está na casa do Senhor, está na igreja, congregando? O Espírito Santo que me leva a perguntar, na hora, não, ah, eu não perco o tempo. Querida, você tem que voltar para Deus, você não conhece o dia de amanhã, Ele te ama, volta para a casa do Senhor. Então, essa palavra aqui, essa promessa, é para você que está aí, fora da casa de Deus, que está me assistindo agora. Deus, tem uma promessa para você, aleluia, coisa linda, está aqui em Sofonias, no capítulo 3, diz assim, os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, o que é festa solene? As festas solenes eram no tabernáculo, no templo, lá que se congregava, não fazia festa solene em casa, não fazia festa solene no lugar que não era santo, era solene para Deus, então era na casa de Deus. Mas Deus está falando, os que estão afastados dessas festas, que estão tristes, porque estão afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti, sobre os quais pesam opróbrio, naquele tempo, eu vou congregar eles, eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei um nome e um louvor, quando eu mudar a vossa sorte, diante dos vossos olhos. Deus está falando daqueles que estavam longe das festividades, está falando aqui para os exilados, cativos, que não tinham mais prazer de estar nas solenidades, porque estavam exilados, sim, Deus ia trazer de volta, mas essa palavra é para você também, que está exilado no mundo, no pecado, como a Bíblia fala, chama o mundo de Egito, que está aí sem alegria, preocupado, Deus tem uma promessa para você, eu congregarei, eu trarei de volta, palavra do Senhor para você hoje, promessa de Deus, então hoje você vai começar já a agir conforme essa promessa, está firme nela, essa é uma postura tua, Deus fez as promessas, agora se eu fizer assim, ah é Deus fez, vamos fechar aqui, fica na prateleira, estou lá, não, eu tenho que me apossar destas promessas, elas são para mim, então eu tenho que ter uma postura também, se Deus fez a promessa, o que eu tenho que fazer? Me apossar dela, é para mim, é para mim, eu vou viver essa promessa, amém? Então você tem que ter uma posse dessa palavra, você que está desviado, fora dos caminhos de Deus, e falar, eu vou para a casa do Senhor, é promessa do Senhor na minha vida, vou pegar meus pezinhos e vou lá para a casa de Deus, vou para a igreja, você é convidado nós, nós somos a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, aqui no Amazonas, e você onde estiver aí, em Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, você que está longe de Deus, no Rio de Janeiro, aí em Palmas, Tocantins, pessoas que ligam esse programa, lá do Rio Grande do Norte, nossos amigos de Natal, Fortaleza, Ceará, você que está longe de Deus aí no Acre, Rondônia, no estado do Pará, do Amazonas, São Paulo, Rio, Florianópolis, Goiânia, Goiás, para você essa palavra hoje, vá para a casa do Senhor, Ele tem promessas a cumprir na tua vida, mas você tem que ter a tua postura, me apossar destas promessas. Tem um hino muito tremendo, eu sou mulher assembleana, viu? E eu amo a harpa cristã, sabe? Eu fico triste, muitas igrejas que abandonaram a harpa, ó igreja, volte para a harpa também, porque elas têm músicas e hinos doutrinários, forte na doutrina, que ensinam a gente. Aí um puxãozinho de orelha, tá bom? Uma dica para os pastores que guardaram a harpa cristã. Olha o que diz aqui, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, firme na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Postura. Ah, não sei não, essas promessas aqui são para você. Ah, não sei se vai cumprir, vão se cumprir. Ah, por que isso? Porque Deus falou. São promessas de Deus para a sua vida e para mim, aleluia. Então olha o que diz aqui para você hoje. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Vamos embora, gente. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firmeza, postura. Ah, não sei não, que nada de ser não, você vai estar firme nas promessas de Jesus. Ele é fiel, ele não falha. Firme nas promessas, ei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Tempestade gosta de assolar a gente, a gente começa a fraquejar. Será que vai cumprir? Será que vai acontecer? Fique firme nas promessas. Amém? Eu quero terminar com o 459. Num momento da minha vida que eu passei pela maior tempestade que eu acho que eu já passei. Daqui a pouco vem outra que supere esta. Mas esses foram dias de muita lágrima na minha vida. E esta música me segurou. Eu lembro cantando ela com lágrimas, chorando. Hoje eu posso cantá-la sorrindo, porque Deus deu-me vitória nesse vale que eu passei. Mas olha o que diz aqui. De Deus muito firme são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas. Falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas suas promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas. Falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, suas promessas brilharão. Pode falhar até as estrelas, que vão parar de dar brilho. Mas Deus não vai parar de cumprir as promessas que Ele prometeu para você, para a sua família, para a sua vida espiritual, para a sua vida conjugal, para o teu ministério. Deus cumpre as suas promessas. Amém? Fique com essa palavra hoje. Ela é poderosa, ela é a palavra do nosso Deus. O Senhor está falando com você hoje. Tem uma palavra muito tremenda também. Ontem eu estava pensando nesse versículo. Que está em Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo. Você sabe que tem uma promessa nesse versículo? Muitas são as aflições do homem e da mulher que serve Deus. Não pense que porque você está na igreja servindo Deus, que você vai ser poupado das aflições. Quero te dizer que você não vai. Não é porque eu estou dizendo não. Porque a Bíblia diz que muitas são as aflições. Aflições é problema, tribulação, afronta, dificuldade que o justo passa. Confere aí na tua Bíblia. Salmo 34, versículo 19. De todas, Deus dá um escape, um livramento, uma solução. De todas essas aflições, Deus ampara, dá um escape, Deus protege, Deus dá socorro. De todas, Deus o livra. Olha que promessa tremenda. Para você hoje. Nunca te deixarei, diz a palavra. Nunca te abandonarei. Está em Hebreus esta promessa. Uma outra promessa que Deus faz para você, está em Mateus. Jesus fala, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês sempre. Nunca te deixarei. Amém? E o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. promessa de Deus. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Vou restituir, fartura, Joel capítulo 2, palavra do Senhor para você hoje. Promessas de Deus. Amém? Então você pode descansar, descanse em Deus, esteja firme nelas, é claro, uma postura de convicção, porque quem falou é fiel para cumprir. Agora você vai crer. Amém? Outra promessa, crer no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e a tua casa. Palavra de Deus para você hoje. Creia. Você fala, mas eu estou crendo, é só eu. A tua fé e o teu crer vai trazer outros também. É isso que Deus faz. Salvação. Deus fala, você crendo, os filhos virão, os filhos, netos, bisnetos, leva um. Um firme vai fazer com que outros se firmam também. Mas tem que começar com um, e esse um é você. Amém? Palavra de Deus hoje, a gente vai para o intervalo. Vamos voltar orando com você. Daqui a pouco mais, eu lhe aguardo. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim. E aí Legenda Adriana Zanotto